A pistola não tá indo ao lado, tá, senhora? Ó, Camilo, o diabo. Me viu. Que da puta me viu. Ai, ai, essa doeu, hein? Ah, não, mano. Não, droga, mano. Pó, pá, lá, aqui, o Lula na cara dura, velho. É o mesmo que me matou. Saco, mano. Agora os caras vai vim, velho. Vai vim por tudo. Matei um, não lança, vai vim agora. Vai vim uma renca pra cima de mim agora. Tá ferrado. Pô, mano. Rapaz, sabe o que você falou? Cadê os caras? Encontraram tudo aí no morro. Tá maluco? Eu fui na vossa direção, dá menos de 50. Tá tudo descendo aí, Lula. Vai pra onde? Vai pra onde, meu filho? Vai descer pra onde, meu filho? Joga na torre entomado. Joga na torre entomado. Tá na torre lá, caradão, lá, Lula? Tá na torre não. Tá, estou na torre. Tá na torre lá em cima, lá, ó. Aham. Lá na arre, lá. Tá na torre mesmo? Tá na, o porra, caralho. Não derrubou um lá no vila, ó. Pega dois, pega dois, é, é. A gente tá na torre, não. Pega dois. Tá com lança, tá com lança lá. Lá no vila, ó. Tá com gel aí, ó. Derrubei de novo. Derrubei de novo. Pode chegar, mano. Pode chegar que você... Boa, maluco. Show. Vou até deixar o like. Eita, mano. Próximo. O Lula levou dois aqui, ó. Qual foi, mano? Tem cara aí? Ih, caraca. Rapaz, o tanto de cara que tem cloquei, vai ser... Não vai ser fácil pra vocês verem senão. Pega a factória, pega a factória, vocês. Eu tô sem gelo. Eu também tô sem gelo. Se você for pegar a cloquei, você vai tomar. Pega a factória que não toma não, vocês não. Mas será que não tem cara, Guareta? Ah, mano. Aí, mano, tá jogando muito em diamante. Ah, mano, essa... Essa é a arma que eu... Pô, essa arma é top demais. Vamos te falar, Melho. A arma não é pra jogar em computador, os caralhos... Todo mundo... Mano, deixa eu ver. A maioria dos... Como se diz? Dos... Youtubers. Qual o nome? Quem joga em computador mesmo? Ih, rapaz, não sei não. Emulador. Temos emulador, é. Os caras jogam sempre... 2AW, mano. Ah, porque... Ela, quando você aprender a mudar de arma rapidão... Nossa, vai ter... Nossa. Fica muito louco. Ah, enquanto a gente vai praticando aí... Vou pegar aqui. Vou pegar a escola logo, velho. Velho, velho. Nossa, jogar de 2AW é muito top. Um clássico é o jogo. Ah, ah. Olha. Ai. Quebra, mano. Quebra. O anjo já deu, acho que é um... Luan, Luan, Luan. Eu sei que tem bala de R aí. Troca a bala de R. Ai. 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 Tem bala de R? Luan, troca o gol. É, troca. Tom, 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 tom. Toma aí. O anjo já deve ter dado um trocinho de damage, ó. Boa. Olha aquela pedinha, só. Agora dá pra dar cita aqui, cara, que arroba. Aonde? Eita. Aonde, cara? Vamos aqui em pé. Qual casinha? Ah, velho. Está delirizado. A da direita ou a de frente, hein? Ah, de frente. É a pedra do tirolista. Ah, estou vendo. Pegou você, Calum. Pegou você. Ah, tá. Tem um atrás da pedra. Derrubei um. Tem um atrás da pedra. A pedra? Qual? Ficou ele na tirada, lá. Olha um lindo lá, selvagem. Isso aí, sambou no... Ih, o cara atrás. Cara, deu uma agarrada ainda. Esse cara aí atrás vem e não tirou o besta. Eita, meu dizer, ele corre. Eita. 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 Alguém. Tô sem barata de SMG. É isso, finaliza logo lá. Tem cara na posta. Nas costas aonde, Zé? Eita, filha. Tá bugando meus controles, caralho. Tá bugando meus controles, caralho, 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 caralho. A tela tá meio quebrada, tá entrando água. Ficava lá na mil já, desce lá na mil. Olha o cheiro de lá. Ficava ninguém na mil. Ah, o cara aí ficou... Ficava lá, desce. Tem que ficar desce lá na mil. Ó, quem pegar aquela pontezinha lá vai se dar bem pra caramba. Melhor pegar pela mil, né? Cuida aí que os caras estão na trocação intensa. Tá achando que os caras estão lá embaixo, rapaz. Exatamente. Vou pegar esses caras embaixo aqui, ó. Bora. Só trocou um gelo. Eu investei tudo lá pra salvar o toco aí. Oxi, esses caras estão onde, beleza? Os caras estão aqui embaixo mesmo, né? Da ponte, né? Tá em cima não, eu vou ver em cima. Só peguei uma pilha pra salvar. Fogar esse caralho. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Pô, os caras estão em cima da ponte, rapaziada. Olha o cara aqui. Eita. E agora, rapaziada? Ah, vai fechar lá embaixo. Vai fechar lá pra baixo. Eles vão ter que descer. Só que a gente tem que ficar... Olha o cara aqui, pô. Aí que tá. A gente tá aqui embaixo. E agora? Ah, eu vou te pegar negativo aqui, ó. Vem, vem. Só bota... Cuidado pra não perder muita vida, Luan. Porra, já era pra mim, cara. Tá lá na árvore, Luan. Tem ele. O último tá em cima do... O ponte. Ah, que droga, velho. Batei, Luan. Ah, boiá. Tá bom, tá bom. Boiázão bonito, hein. Boiázão, é. Porra, da hora, hein, galera. Batei muito. Batei muito. Batei muito. Porra, matei quatro caras. Bacana, isso aí, mano. Batei sete. O batido foi insanidade total. Bacana, jogada boa. Mais veintinove. Mais veintinove. Obrigado.